Se tô na prova, vou dando glória Quando eu estou na prova, não deixo de adorar Porque sei que meu Jesus, na prova comigo está Mesmo chorando eu vou, glorificando ao Senhor Com Ele na minha vida, sempre serei vencedor Se tô na prova, vou dando glória Na prova, passa bem a vitória Se tô na prova, vou dando glória Na prova, passa bem a vitória Se tô na prova, vou dando glória Na prova, passa bem a vitória Muitos desertos passei, ali sendo preparado Porque sei que no deserto é lugar de aprendizado Não é fácil, dói demais Quando o crente é provado Deus prova que Ele te ama Mas depois é aprovado Se tô na prova, vou dando glória Na prova, passa bem a vitória Se tô na prova, vou dando glória Na prova, passa bem a vitória Se tô na prova, vou dando glória Se tô na prova, passa bem a vitória Se você está na prova, glorifica meu irmão Se a prova, passa bem a vitória Se a prova, está doendo Põe os joelhos no chão Se a prova, passa bem a vitória Se a prova, passa bem a vitória Se a prova, passa bem a vitória Se tô na prova, vou dando glória A prova passa, vem a vitória Se tô na prova, vou dando glória A prova passa, vem a vitória